Apurem, apurem aí, ó. Pessoal dizendo que passou aí um passaralho na Rádio Globo. Dei uma apurada aí pra saber aí o que aconteceu na nossa vida, na Rádio Globo. Eita, de novo. O Flamengo não terá o Bruno Henrique. Quem mais pro jogo de amanhã, pro Fla-Flu? Diego, Diego Alves, né? Não deve jogar também. Eu espero sinceramente. Que isso aí? O Boné mandou essa foto aí. É você na TV Max. Tá paquerando, hein? Tá paquerando o Brasil, hein? É o Fabiano. O Fabiano, lá da Rádio, isso é o programa que ele faz. Olha quem tá falando. Olha pra alguém na night como o Tavares olha pro Fabiano. Você tá perdendo muito pro Paulinho da Viola, cara. Você perdeu muito pra ele, cara. O Belo, né? Meu Deus, cara. O Flamengo não vai ter. Não vai ter o Bruno Henrique, não vai ter o Diego Alves. Nem o goleiro reserva o César. Então vamos de moleque de novo lá. O Gabriel Batista vai pro gol de novo. Tá tomando experiência ali. Dois jogos. Não foi muito bem no primeiro. Foi mais ou menos no segundo. Não foi tão exigido no segundo. É verdade. Experiência e gol que ele tá tomando também, né? Tá tomando gol, né? Não. O Flamengo vem tomando muito gol. Aliás, isso é uma coisa que eu venho falando aqui. O Domi, depois que o menino Mari ralou peito, o Flamengo nunca mais teve aquela zaga que tinha no ano de 2019. Tá difícil de acertar ali. Uma hora entra o Gustavo Henrique, aí joga mais ou menos, e aí entra o Léo Pereira, joga mais ou menos, e fica ali o Rodrigo Caio correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra fazer a cobertura. Falei até de um jogo, não me lembro quem foi, que o cruzou, o lateral cruzou, o Gustavo Henrique, com 7 metros e 10 de altura, não deu em bola, sobrou pra trás, e pro Rodrigo Caio tirar ali, pra fazer a cobertura. Aí ele foi agradecer, pô, obrigado aí, cara. Porra, tem que tirar, meu irmão. Zagueirão com 3 metros de altura, tem que tirar. Então amanhã vamos de novo, a gente não sabe como é que ele vai montar essa defesa. Mas o ataque, espero sinceramente, volto a falar aqui, apesar de protestos aqui do pessoal do chat aqui, acho que o Gabigol não pode não ser titular. Não pode ficar na reserva desse time do Flamengo. O Pedro é bom jogador? acha até que o Pedro pode jogar com o Gabigol. Ele poderia preterir lá o menino Michael, que não vem jogando bem, e botar ali o Gabigol. Já que o Bruno Henrique não vai jogar, bota o Gabigol com o Pedro, acha uma boa mistura. Isso aí, o Flamengo vem treinando, ele vem descobrindo as posições ali, escalou até no início aí o Pedro Rocha. Pedro Rocha não vai poder jogar também, tá fora desse jogo. Não é opção, teve uma distensão na coxa lá. O menino Lucas também tem tempo já que tá fora. Quem entrou muito bem e sabe que pode dar conta do recado aí se o Isla começar a cansar durante o jogo e ele tá cansando, tem muito tempo que ele não joga, foi o Mateuzinho. O Mateuzinho fez o cruzamento lá pro Gabigol. Faço de novo essa pergunta aqui pros revoltados do chat aqui. Quem faria aquele gol se não fosse o Gabigol? O chute que ele deu, com a perfeição que ele deu de primeira. O cruzamento ok, o cruzamento foi perfeito. Aquele gramado horrível também, né? Mas é difícil. O gramado horrível. Difícil, cara, um jogador ter a calma, frieza, aos quarenta e tantos do segundo tempo, de cutucar lá no cantinho. Tocou. Fazer. Fazer aquele gol. Muito difícil fazer aquele gol. Muito difícil. O Lincoln perdeu um antes muito mais fácil. O jagueiro do Fortaleza deu no pé dele, ele podia entrar com bola e tudo, deu um peteleco, quase que não chega na mão do goleiro. Então acho que o Gabigol não pode ficar fora desse time. Assim como o Bruno Henrique também não pode ficar fora do time. Ô, Tavares, eu li aí, não sei se foi no Globo Esporte, que os jogadores parecem que estavam insatisfeitos com o negócio do rodízio, o negócio do rodízio lá com o Domi, que não querem do jeito que ele está querendo. Rola ali um estresse do treinador? a gente tem que se acostumar com o treinador. É um treinador de Europa, né? Lá na Europa tem muito isso, né, cara? Lá na Europa você é mais um ali, meu irmão. Lá é mais uma carte mesmo. Não tem muito rodízio. Tirando o Messi, tirando o Cristiano Ronaldo e essas grandes estrelas aí, o resto do time vai fazendo o rodízio ali. Não tem essa não. Você joga um jogo, fica dois sem jogar. Eu acho que o rodízio, ainda acho que o rodízio, e é isso que ele está tentando passar para os jogadores e para a imprensa e para a torcida que não querem entender, o rodízio é botar todos os jogadores no mesmo nível. Tem um lá em cima, tem um lá embaixo. Acho que nenhum jogador está na ponta dos cascos ainda desse time do Flamengo. Física, né? Pode ser mesmo. A prefeitura e a federação para debater a volta da torcida no estádio. A reunião acontece às três da tarde. A ideia é adaptar a fase 6B, previsto para começar no dia 30 de setembro, com mudança sobre o retorno do público aos estádios. Vocês acham que está na hora de começar a voltar pelo menos aí um terço, um quarto, um quarto da capacidade? Tem que liberar geral, vai geral para quem quiser ir, vai. Não é assim na praia, não está assim nos ônibus. Vamos embora, compadre. Acabou já, vamos embora. Está nem aí. É difícil, é difícil dizer, cara. Sinceramente, a gente estava até conversando sobre isso. Eu, por exemplo, não vou. Eu não vou. Eu não vou. Sinceramente, eu não vou. Só saio de máscara e só saio de vez em quando, em último caso. mas a galera está saindo, os números estão aí mostrando que há uma queda, não sei, cara. Não sei mesmo. Sinceramente, cara, cheguei à conclusão. Tem que voltar aos poucos, mas tem que voltar, amigo. Tem que voltar, não vai voltar na totalidade. Você volta aí com um quarto, com um distanciamento, enfim, tem que voltar. Sei lá, mas como? Não tem distanciamento em estádio, Araújo. Como é que tem distanciamento em estádio? Vai ter que ter, vai dar um jeito. E ainda mais o povo que não tem consciência. Se ainda fosse um povo consciente, beleza, tem que manter o distanciamento. O povo consciente não ia abrir o estádio, Carilhojo. O princípio vem de cima. Não, não, depende, cara. Vem de cima. Lá em Portugal, não, depende. Lá em Portugal, por exemplo, as praias estavam funcionando e aí tem uma foto, inclusive aérea aí, muito emblemática que mostra isso. As pessoas distantes umas das outras. Mas na Espanha, na França, lá já acabou. Cara, mas não adianta, não adianta debater a federação de futebol do Rio de Janeiro. A gente está vivendo um campeonato brasileiro, ah, vai liberar no Rio de Janeiro. Tem que liberar no Brasil inteiro. Se for para liberar, tem que liberar no Brasil inteiro. Mas o Brasil inteiro tem números diferentes. Exatamente, Fragiola. Fora isso. Pode seguir o seu raciocínio brilhante. O Caco, lá de Passa 4, ele falou uma parada, postou até no Instagram dele, se eu não me engano, eu vi exatamente isso. Você vê as praias todas lotadas. Qual é a diferença do cara na praia e o cara no estádio? É, foi o que eu falei no início aqui do comentário. Então, quer ver uma outra coisa? A minha rua é caminho para a praia da saída do metrô. Não tem aula, mas toda aquela galera que deveria estar no colégio está passando para ir para a praia e voltando no final do dia. Pois é, tem um meme, até a mãe conversando com o filho. Mãe, eu já posso voltar para a escola? Não, não, é muito perigoso. Aí abre a imagem, ela está na praia, lotada. Exatamente isso. Qual é a diferença, meu irmão? Eu acho que isso aí, é uma falsa impressão que o pessoal tem, que é, ah, está baixando, então vamos, agora já liberou, vamos embora para a rua, vamos fazer. Aí daqui a pouco volta de novo. O colégio lembra o que é ir, não, não pode, contamina e tal. Agora vai todo mundo para a praia. Está muito político aí, vai, vai Lopes, fala aí. Em São Paulo já liberou o colégio, eu acho. Mas o cara falou aqui no chat, uma parada aqui, eu esqueci o nome dele. quem é sabe, ele falou aqui que na Europa, que está barbado, não liberaram o público. Mas aqui está liberado, foi o que eu falei no início, o que o Tavares falou aí agora, está a praia liberada, a mulher deu uma entrevista aí, pô, está me reclamando que eu estou na praia, eu pego o ônibus lotado, todo dia. Então, cara, não tem jeito. Agora, a grande realidade é o seguinte, qualquer um centroavante de qualidade média faria o gol que o Gabigol fez. não vem também valorizar não, porque ele fez um gol bem comum. Ele deu um tapa no canto do goleiro. Está maluco. Está maluco. Está maluco. Está maluco. Está maluco. Porque se o Pedro faria, se tivesse aqui o Pedro faria, mesmo sem ser canhoto, o Pedro faria aquele gol. Está maluco. Porque se a gente, de média qualidade faria aquele gol. É ruim. Da onde foi? Não foi de baixo para a trave. Não foi em bar da trave, não. Foi fora da área. Quase na risca da grande área. Quase na marca do pênalti. A bola pericando, Lopes. Não foi nem de frente. E não foi nem de frente. Ele estava em diagonal para o gol. Se for de frente, é mais fácil. Ele estava em diagonal, bateu de primeira na canhota, lá na bochecha da rede. É difícil, muito difícil fazer aquele gol. Qualidade média faria aquele gol. É, sim. É. Por isso que ele é um artilheiro. Fala, Frajola. Fala, Frajola. Deixa eu dar um recado aqui, antes que a gente saia da TV, nosso amigo Sérgio. Sérgio Almeida, lá... Ah, Sérgio Almeida. O que eu falei ontem, vai estar hoje no canal do YouTube do Extra. Tem o Bem Colegas. Vai estar com uma galera bacana lá, Eduardo Bandeira de Melo, Pedro Abad, Espizinho do Fluminense e tal, falando lá da CAP e da UERJ. Hoje, às 20 horas, terça-feira, no canal Jornal Extra Online RJ. Outro recadinho. Hoje é aniversário de um grande amigo meu, amigo do Lopes também. Lopes, aniversário do Nói hoje. Aniversário do Nói. Vou mandar um abraço pra ele, grande cara. Que se recuperou, passou pelo Covid aí, ficou internado, ficou entubado. Mas graças a Deus, está aí comemorando a vida hoje. Feliz aniversário. É isso aí, irmão. E aniversário da minha esposa hoje também, Mariana. Também? É dona Frajola. Um beijo. É. Aqui, deixa eu dar um recado aqui pro Jorge Rocha, que ele está aqui. Lopes sempre desvaloriza o que é do Flamengo. Impressionante como ele se incomoda. Comoda mesmo. Jorge Rocha, primeiro, eu não estou desvalorizando. O Tavares é que está valorizando demais. E se eu estivesse desvalorizando, eu estou aqui pra isso, irmão. Eu estou aqui pra... O programa é esse. Olha lá, na marca do pênalti. Qualquer centroavante faria... Quase na marca da grande área. A grande inteligência dele foi ter parado e esperado a galera ir. O centroavante, com média qualidade, faz esse gol. Faz. Sozinho, porra. Quase na risca da grande área. Sozinho, porra. Bola picando, cara. O gramado muito ruim. Não sabe nada, Lopes, porra. É por isso que ele foi campeão de tudo ano passado, artilheiro. É porque ele é médio. Como é que estamos... Como é que a gente está de like aí, ó? Eu não falei que ele é médio, cara. Você é maluco. Não falei que ele é médio, meu. Eu falei que qualquer centroavante de média qualidade faria aquele gol. Mas não falei que ele é médio. Qualquer centroavante, mais ou menos, faz um gol daquele ali. Faz, sim. O Del Gamalho já deve ter feito uns 400 gols, né? Boa, loa, fez, sim.